1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 E a minha amada não demorava E a mim que creia em nada, acreditar Flores pra eternidade no caminho Em tua rua vai chegar A tristeza saiu, Deus acha o que quis me conquistar Quando fiz a minha amada não demorava E a mim que creia em nada, acreditar O que faz o homem mudar É uma dor, um felino no olhar Depois o que faz acalmar É o amor mais serido Vem olhando flores pra eternidade no caminho É tua rua mais serido A tristeza saiu, Deus acha o que quis me conquistar Quando fiz a minha amada não demorava E a mim que creia em nada, acreditar O que faz o homem pensar É o tempo que vem pra branquear Cabelos de prata são amor Se o amor é o tesouro guardar E a minha amada não demorava E a mim que creia em nada, acredita O que faz o homem cantar São as notas de um tempo musical Amor, amor, não demorava, acreditar Amor, alegria, tristeza Saudades e etc. E tal, flores, pra enfeitar seu caminho É que a onda vai gerando, a tristeza saindo Deus achou que quis me conquistar Quando fiz a minha mala não demorar E a pique creminhada, acreditar E a pique creminhada, acreditar E a pique creminhada, acreditar